Começando um papo com o Benja, com essa figura, eu vou dizer o negócio pra você. Se esse cara não é o cara mais divertido da história do futebol brasileiro, ele é um dos três mais disparados. O velho e bom holandês Van Peta. Beijar, é sempre bom estar aqui com você. Talvez não, acho que tem gente na frente aí, tem o Dada Maravilha, né? Ah, não, não é. Não é não? Não, o Dada, o Dada, o cara... Não, que jogava também, tinha antes. Ó, pode falar, pra mim ainda, eu acho que, tipo, como se fosse Pelé e Messi, é você e o Marcão. É o Marco, o Marcos também tem cara tirada com essa cara, né? É o você e o Marcão, que pra mim são os dois caras mais engraçados da história do futebol. Mas antes de falar, o Van Peta, bicho, olha, esse tinha meio que lançar um livro, foi um aqui, ó. Memórias do velho Van Peta, cara. Sem cortes aí, os caras falam isso. E não tem corte mesmo? Não, não tem corte. Tem a versão, o lado A e o lado B aqui. Tem a versão proibida também? Não, tem tudo aí. Os que não podem falar o nome, tem um amigo anônimo que... Se dá mais 50%. Não, nós vamos falar desse livro aqui. Não, 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 não. Olha, o Van Peta tem que ter livro, tem que ter filme, tem que ter serial, tem que ter documentário. Aqui, ó. Quando é que é o lançamento oficial? O convite tá aqui, ó. Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, dia 7 de dezembro, às 19 horas. A Vida Paulista, 2073. Porra, deixa eu falar agora pra você. Você imaginou na tua vida, um dia, você, na livraria Cultura, lançando um livro? Nunca, velho. Tantas coisas, após a Anu, jogar com a camiseta do Corinthians, ir pra seleção. Não, sonho de jogar no Corinthians e seleção, todo mundo tem. Agora, conseguir escrever um livro com histórias e após a Anu é... E ter um cinema. Essas coisas não passavam na minha cabeça. Olha, olha o desenho, posei nu, cinema, cultura, né? Ludismo, cultura e agora o livro, né? De história. Aquela G Magazine vendeu bem? Vendeu. O Cris, nosso câmera aqui, ele tem de... O Cris é a mais vendida. Ele tem, Cris. A gente respeita aqui todos os... Eu também, por isso que quando eu posei, digo... Porra, vai ser pra todo mundo ver. E ele é curitiano, ele falou, pô, ela é o sonho. E a árvore continua no mesmo lugar, Cris, mais experiente. Ô, Vamp, antes da gente falar do livro... Ah, ele gosta, ele tem, ele tá com uma puta vergonha que ele trouxe pra pedir você autografar. Depois que acabar a entrevista, você autografa. Ô, Vamp, antes da gente falar do livro, é o seguinte, você viu que loucura que foi aquele embarque do Corinthians pro Japão, aquela invasão no aeroporto de Kumbi, que infelizmente alguns depois tumultuaram lá. Vai ter uma invasão corintiana no Japão, parece que se comentou de 15 a 20 mil. Eu acho que é mais. Você acha que é mais? Eu acho que é mais, sabe por quê? Eu tive a chance de jogar a Copa do Mundo lá e não é só corintiano. Quem não for, quem não é corintiano, você também vai nesse jogo. É um time brasileiro lá, eu acredito que dê mais, mais de 20 mil. Ô, Vamp, você jogou lá, inclusive você foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002, jogando em Yokohama, né? Cara, qual a sensação? Primeiro é o seguinte, como é que foi a adaptação de chegar no Japão, né? Porque fuso horário, comida... Nós, a preparação foi fácil, né? Eu acho que nisso aí, quando se vai a uma Copa do Mundo, a seleção tem todo o conforto que ninguém tem, né? Por exemplo, nós fomos antes pra Malásia. Da Malásia, fomos pra Coreia, né? Primeira fase foi na Coreia, depois fomos pro Japão. E aí, quando o fuso horário não teve, já tava adaptado. Alimentação, a CBF leva tudo. Levou cozinheira. Eu lembro que eu brincava com os repórteres, assim, né? De campo, quando eu treinava. Falei, é almoçado o quê? Me perguntava, tipo, pô, hoje teve até buqueca de peixe. Feito tudo, os caras levam tudo. Não tem problema com nada. É o Brasil, eles levam o Brasil no avião. É, dentro do avião. Com tudo, as cozinheiras, tudo. A gente voltava, nada, nada, nada. As caras brincavam, pô, não aguenta mais comer McDonald's, não aguenta mais lanche. A gente tem tudo. Então, esse negócio de fato de alimentação, não tem problema nenhum. E aquele estádio Yokohama? É muito louco. A coisa mais linda do mundo, né? Eu tava vendo algumas matérias, né? O vestiário, as camisas, como tava, né? E esses dias, entrando no site pra ver eu e o Ronaldo dançando, minha camisa tava do lado do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldo de um sentado, gaúcho, rock junior tocando. Então, me lembra muito isso aí, né? E agora voltando com o Corinthians lá pra assistir o jogo. Você vai, né? Vou, tô embarcando 4h15 da manhã no dia 9. Então, nós vamos nos encontrar lá. Eu tô indo um dia antes. Ô, Vamp, fala agora pra você, você falou do Ronaldo. Esse livro aqui, eu ainda não li porque ele chegou ontem pra mim, e uma que eu adoro, você escolheu muito bem, que é o Celso Unzelte, que é fora de série, né? O Celso, né? É que eu queria ver o Celso Unzelte com você, juro por Deus. O Celso é um cara sério, equilibrado, com um puta de um louco que nem você. Professor, né? Professor de faculdade. Você não desvirtuou o Celso Unzelte? Não, ele falou, Vamp, e aí, o que você acha? Vamos levar lá uns 3 mil livros pra gente botar na porta do estrádio, vai ser uma onda pra gente vender, eu digo, porra, vai ser... Mas o Celso é um cara gente boa pra caramba. A gente fez muito rápido, né, esse livro. Eu vou levar no avião. Porra, vai chorar. Eu vou ler antes pra ler no avião. Ó, 24 horas vai passar rapidinho. Tinha que te falar, como eu não li ainda, tinha que te falar, você falou do Ronaldo. Tem alguma história do Ronaldo aqui? Tem, aqui, se você... Qual que é? Tem, por exemplo, aqui, né, no... Aqui, como eles falam aqui, é só a... Como é que se fala? O boneco do livro. É porque o livro oficial ainda não saiu. Sai, agora é dia 9, né? Então, aqui, vamos lá. Não, dia 7, né? É dia 7, dia 7. Dia 9 é a viagem pro Japão. Eu tenho que... Eu sou agora secretário, agora eu tenho que lembrar... Vamp, Pedro e Ronaldo, página 163. Vamos lá. 163, deixa eu ler aqui. Quem é a tua principal vítima, velho? Não tenho, acho que todo mundo... É o Jumar Fubá? Tem Jumar, Amaral, Índio, Ronaldo aqui dentro, Paulo Sando Cajor. Tem do Marcos também? É o Varejo, Marcos. Então, fala primeiro a do Ronaldo. A do Ronaldo aqui, né? É. Vamos lá. Então, isso aqui, eu dei precisão, isso aqui já tá na cabeça que é o livro de eu mesmo. Então, é o seguinte, uma semana após, daquele escândalo com os travestis, né? Que o Ronaldo teve. O Ronaldo me liga pra jantar, né? Tá bom, o Ronaldo e o Emerson lá, o volante jogou no Mila, na Juventus, no Real Madrid. Era da seleção, o Emerson tá aqui, né? Falou, Vamp, o Ronaldo me liga, eu tô na União dos Operários da Vila Maria lá, onde a gente sempre bate uma bola lá. Bate sempre eu, o Luizão, o Jumar. Aí eu termino o racho, eu vou pra sauna. Termina a sauna, manda pegar uma gelada, a gente fica conversando, eu não ligo o celular, tomei banho, dei o celular. Umas dez ligações no Fenômeno. Falei, pô, o que o Fenômeno quer comigo? Liguei de volta, fala, Fenômeno. Ô, Vamp, eu tô com o Emerson aí, o Emerson chegou da Itália, aí a gente vai jantar, e vamos jantar juntos. Digo, ah, então me passa o endereço. Não me deram o endereço, eu fui num restaurante ali, nos jardins, né? Cheguei lá, tá Ronaldo sentado, Ronaldo e o Emerson, tinha umas seis mulheres com eles, né? E o segurança do Ronaldo em pé. Coisa legal? Material bom? Material bom. Liguei, já com três caipirinhas, já tava com três caipirinhas no juízo, aí eu fiz assim, boa noite, me fala quem são os travestis e quem são as mulheres, que eu quero sentar do lado das mulheres. Júlia que você mandou essa? O Ronaldo falou, vai pro caralho, velho, porra, te convidei pra jantar e você tá me tirando, eu falei, calma aí, irmão, você ia pegar três travestis, fez aquele escândalo todo, eu pego as seis aí, isso é escândalo, velho. E aí, o Emerson, o Emerson chorava de dar risada, e as meninas viravam o rosto, queriam dar risada. O segurança dele tava sério, ele ficava assim, ó. Mas o Ronaldo ficou puto ou ele leva na brincadeira? Ficou puto, aí começamos a tomar caipirinha de saquê, pá, pá, a conta veio, deu três mil reais, né? Aí eu falei, tá bom, então, vou deixar a minha parte. Joguei o cartão do plano de saúde e aí minha parte tá indo. O plano de saúde? Porra, três mil tomando caipirinha de saquê, isso aí não existe, meu irmão. Porra, nem eu indo pro Japão agora. Não dá tempo. Aí tem vários, aí tem, ó, aí tem ídio, Paulo César Caju, Jairzinho Furacão, Serginho Chulapa, César Sampaio, Marcos, Dida... Conta uma do Marcão. O Marcão tem mundial, já que a gente tá falando de mundial, né? O de 2002. Não, o mundial de clubes. Ah, o mundial de clubes. O Marcos, o Marcos chega, ele, ele chega, né? A gente, eu perco um pênalti pro Marcos em 99 na Libertadores e após a quina a gente vai pra uma Copa América, né? Lá em Fora do Iguaçu. Aí, quando a seleção é uma coisa mais séria, todo mundo sempre se apresentava, todo mundo no terno e gravata, né? Hoje não, é uma baby look pra lá, chapéu pra trás, aqueles sonizão, que nem. Aí eu chego na mesa, assim, então os caras estão todo mundo almoçando, né? Aí o Marcão chega e falou, Peta, obrigado, eu tô na seleção porque você perdeu o pênalti. Eu digo, caralho, 1x0 pra ele. Mentiroso, os caras todo mundo é risada. Fiquei com aquilo na cabeça, digo, vou pegar esse filho da puta, como? Vai pro mundial o Palmeiras, né? E o Marcão é sacana, né? É, então. O Palmeiras vai pro mundial, aí, o Gui escruza, o Marcos sai mal e o Kim vem e... Saco. 99, gol do Munch. Aí tá, o do Kim. Perdeu, aí o Marcos volta pro Brasil chateado. Porra, eu falhei no gol, vou querer parar de jogar, a culpa é minha. Deu umas entrevistas assim, né? Eu falei, agora é hora de eu foder ele. Peguei o celular. Fala, Marcão. Fala, Vano. O que é isso, cara? Tá maluco, tá dando, tem vez que tá dizendo que vai parar de jogar. Pô, velho, eu tô chateado. Eu acho que eu falei no lance do gol. Aí eu falei, não, velho. Fica assim, não, cara. Tu fodeu os caras mesmo, mas não precisa parar de jogar, não. Ele falou, tem alguém que não gosta de você no futebol? Você tem algum inimigo? Não, eu não fiz inimigo no futebol, não. Na passagem, sempre foi... Nunca, nunca... Ó, eu só tive duas discussões em campo, sem ser com os caras que jogavam do meu lado, a gente se cobra um do lado do outro. Contra o adversário, eu não lembro. Eu acho que só uma vez contra o Elson, um volante que falava que ia pegar o Gil, o Fabrício, mas ele mais, experiente, amedotando a... Mas nada demais assim, esses papas assim, eu digo, Elson, não faz isso com o moleque, faz comigo, pô. E com as torcidas adversárias, vamos? São Paulino, principalmente São Paulino, que os caras têm um pouco de birra tua, com aquele negócio teu lá que você ficou de bamba, essas coisas aí. Os caras na rua, os caras te xingam, você já teve algum problema assim de nego querer ou enfiar o dedo na cara? Não, os caras com você realmente eram lá? Nunca tive, esses dias eu... Eu sempre vou ali na mancha verde e fica na atoriação, né? e tinha o restaurante lá, o Papa Genovese, eu sempre ia, dia de sexta-feira, almoçar eu, o senhor Valdir de Moraes, o senhor Mário Travalini e o senhor Dinho Sânio, a gente sempre ia almoçar. E um dia eu parei o carro assim, aí eu tô andando, vem uns oito caras da mancha, né? Aí, Vampeta, o Marcos agradece pelo aquele pênalti de 99. Aí eu falei, é, vou falar pra ele também que eu agradeço esse apartamento que eu tenho aqui na atoriação, do Paulista de 99. Aí, como é que é? Eu digo, vocês podem brincar, eu não posso? e saia andando batido, mas cada mancha nunca. E uma única coisa inusitada foi uma vez lá na escola de samba da Vila Maria, né? Durante a semana eu tava num churrasco com os amigos, aí chegou oito caras da Independente, com um agasalho mesmo da Independente, né? Aí eu falei, fodeu agora, fico olhando. Eu tava com os amigos, aí cumprimentei os caras, só um dos caras não me cumprimentou. Então os outros me cumprimentaram. Aí passou uma semana, eu tô na escola de samba na Vila Maria, tô no bala, olhando o samba. E eu lembrei o cara que não me cumprimentou, ele tava no samba, mas tava sem a roupa do... Você tinha guardado o rosto do cara? Porque, pô, você vai apertar a mão do cara, o cara não viu? Não, você deu a mão e ficou com a mão no vento. Ele não pegou em minha mão. Aí eu gravei aquilo, né? Aí eu vejo ele na escola de samba na Vila Maria, eu fui nele, eu falei, ó... Aí ele olhou, eu digo aí, eu fiz mesmo? Tu lembra, semana passada eu apertei tua mão, tu tava com a casalha de São Paulo, tu não apertou a minha mão? Falta de educação, pô, eu não trouxe pra quem quer. Pô, a Vila Maria foi mal pra caramba, me desculpa aí e tal, papapá aí. Acho que tu não fez aquilo porque tava com umas 6, 7 e quis dizer, ah, eu sou só pau independente e tal, mas nunca tive problema nenhum, não. Ô, a Vila Maria, alguma coisa te irrita, cara? Porque, olha, eu vou te falar, eu te conheço há muitos anos e eu nunca vi você mal-humorado, eu nunca vi você puto, eu nunca vi você estressando com alguém, eu só soube uma vez, e quando eu soube até, até eu juro que na hora, quando me contaram, eu falei, não, isso não é verdade, porque eu conheço o Van Péter e não é o perfil. E depois parece até que foi mesmo, foi uma vez lá que você foi, acho que você foi dar um soco no Marcelo, que foi goleiro do Corinthians, a única confusão que eu tive na carreira assim, foi com o Marcelo. Por quê? O que teve isso? Nem desde moleque, eu nunca tive problema ninguém, nem escola nada. Mas você brilhou com os caras porque é coisa pessoal? É, coisa pessoal, o cara era meu amigo pra caramba, morava no apartamento meu, levei ele pro hospital, depois ele andou vacilando comigo, um monte de parada de mulher, tudo, andou vacilando, mas eu consertei na hora. E minha missa de corpo presente, se eu tiver um problema com você, eu vou logo. Então, mas nada te irrita, não, nada, não, nunca tive problema nenhum assim, nem na bola e também na minha vida pessoal. Agora, quer ver, onde os caras falam que eu sou chato, o Luizão, o Edilson, os caras tudo falam assim, não joga a bola do lado dele. Principalmente agora que o padrão de jogar, racha esses negócios, tinha que botar ele e Dunga no mesmo time, que eles não gostam de perder, xinga todo mundo, mas é jogar a bola, só jogando bola. Vamos ver, tá? Eu vou te falar o nome, isso tem que contar a história, porque você fazendo até a voz do cara é do cacete. Eu juro que eu adoraria entrevistar ele, eu não o conheço, mas eu já vi tanta gente falar histórias dele, divertidíssimas, Evaristo e Macedo. Porra, Evaristo... Ele é engraçado pra caramba. Tem vários aí no livro dele, ele é muito engraçado, cara. Uma vez, aqui é legal o que dá pra fazer, né? Ele chegou, chegou no Corinthians, apresentou, né? O Oswaldo caiu, o Vanderlei saiu, o Oswaldo ficou, depois o Oswaldo caiu, voltou de novo, aí o Evaristo chega, né? Ele é muito... Ele falou, primeiro é o seguinte, estou ouvindo sozinho, essa comissão é do Vanderlei, não é minha. Então aqui eu só preciso de você, doutor Joaquim, pra quando o jogador estiver machucado, é você que vai cuidar, o resto aí não me interessa. O Evaristo conta piada pra caramba. Antes do treino, piada, bobinho, e coletivo, só o que ele faz, não tem tático, não tem nada. E eu sempre adorei isso, tem coisa melhor, jogar bola, contar piada e ainda ganhar dinheiro. Aí, o Rincón vinha e falava assim, o Vampeta, Evaristo vai foder trabalho de Corinthians, fica você, Edilson, você, Edilson e Marcelinho brincando com o Evaristo. O Evaristo gostava de mim, do Edilson e do Marcelo. Por que será, né? Tinha uma bronca do Rincón, do Ricardinho e do Gamarra. Ele gostava dos mais porra louca e... É, assim, e contava piada, a gente dava risada, a gente com... Sempre sério, né? Aí, um dia, eu falei, professor, posso contar uma piada? Puta que pariu! Conta tua piada de merda, aquele caralho arrastado mesmo. Mas isso onde? Na roda, na roda. Isso no campo? No campo. A gente entrava no campo, no parque de São José, sentava, e aí contava uma piada, contava uma história de piada, e eu digo, posso contar uma piada? Porra, baiano, conta tua piada de merda. Eu falei, professor, e aquela vozinha dele, né? Eu falei, professor, o mudo, o mudo não tem relógio, quer saber as horas. Como é que o mudo faz? Qual o gesto que o mudo faz? Porra, uma piada, que piada de merda o mudo faz assim, ó. Para pedir as horas? Eu falei, tá certo, professor. Agora, professor, e um cego para pedir a tesoura? Como é que um cego faz para pedir a tesoura? Porra, que baiano fraco do caralho, o cego faz assim, ó. Aí eu falei, não, professor, o cego fala, me dá uma tesoura. Eu induzi ele aqui, né, velho? Eu falei, cego fala, me dá uma tesoura. Esse cara é um animal, velho. Ele fez esse mesmo. Como é que o cego faz para pedir a tesoura? Porra, o cego faz assim, ó. Aí eu falei, não, professor, o cego fala, me dá uma tesoura. Rapaz, o grupo todo, porra, até em... Ficou sem graça, velho. Ficou sem graça, velho. Ficou induzi ele aqui e meti aqui nele, né? Porra, esse velho ficou comigo, porra, na garganta. Aí veio um Corinthians e Palmeiras, né? Pelo Libertadores. E eu sento na preeleção, e no ônibus, sempre tem... A galera da bagunça sempre senta no fundo, né? E eu tô lá no fundão, na preeleção. Aí ele, cadê o baiano? Vai me chamar de baiano, né? Aí eu falei por dentro, eu por dentro, ó. Esse filho da puta vai mandar eu marcar o Alex e vai deixar o negão jogar, vai mandar o rincão jogar. Ele tá puto comigo por causa da piada, né? Eu pensando nisso, né? Não é botão eu pra marcar o Alex. Escrever, ele falou... Aí eu, lá no fundo, digo, fala, professor. Ele falou, naquela merda daquela Bahia. E eu tô olhando, né? Todo mundo, eu, índio, Edilson, Luizão, todo mundo. O legal é imaginar a cena, velho. Todo mundo sentado, imagina só as cenas. Todo mundo na preeleção, aquilo. Ele lá no quadro, lá, naquela merda daquela Bahia. Eu acordava seis da manhã pra ir dar treino, porque ele foi campeão brasileiro na Bahia. Aquele mar bonito da Barra, o farol da Barra, aquela praia linda. Quando eu voltava às onze horas, parecia que eu tinha passado um asfalto na praia de tanto preto. Ele falou isso? Falou assim mesmo, olha... Mas ele falou... Assim mesmo. Eu acordava às seis da praia, coisa mais linda que aquele sol. Quando eu voltava do treino, uma praia cheia de preto, parecia que eu tinha passado um asfalto. Aí eu... Você ficou puto? Não, eu tô aqui. Tem outro bairro do lado. Tem Edilson, tem o Rodrigo e tem o índio. Quatro baianas. Fale pros seus companheiros o que é isso aqui lá na Bahia. Isso aqui, beija, lá na Bahia, se eu quiser chegar assim pra você, se eu quiser arrumar uma confusão com você, eu vou fazer assim, isso aqui eu tô te mandando tomar no cu, esse gesto. Eu falei pro senhor, esse gesto aí, esse gesto aqui é a mesma coisa que mandar um cara tomar no cu. Aí ele falou, só se for o seu cu, porque o meu é assim, ó. Ai, eu peguei ele, empatei, um a um a um a um. Pouca coisa sem graça. Na pré-eleção, ó. E peguei ele, empatei. E os caras? Os caras, todo mundo olhando pra cara dele, vai, o camarão do Maris está charol, está maluco, velho. E empatei um a um, viu, um a um, você me pegou naquela lá, eu te peguei agora. Eu falei, pô, aí tem essa, tem várias outras, cara, tem outra, e com o Rincon, você zoava? Zoava, o Fred, você pipocava? Não, no treino, no treino a gente zoava, o Rachão principalmente, né, o Rincon tinha o time dele, eu tinha o meu, jogava Rincon e Adilson no time, eu e Marcelinho no outro, o Ricardinho dividia o Racha, e aí o que eu fazia com os moleques, né, que estava subindo Rodrigo Pontes, Marcelo Zagueiro, eu falava, vocês não vão concentrar mesmo, cinco então da gasolina, mete a porrada no treino, a gente não pode perder o Rachão. É verdade, eles estavam do sério, eles estavam zoando. Verdade, o Rampeta, esses meninos vão machucar alguém aí, da Rampeta, não chucanado, os meninos não querem a luz ao sol, pô, eu dava o dinheiro por trás, os meninos sentam no pau, e o Rachão é mais desfrutado a vez, do que a partida mesmo, no treino, o Rampeta, 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 juro por Deus. A do Mauro Betti, é o maior tático do mundo, aí dá nó até na minha cabeça. Viu, Mauro? Você bota lá parada, fica tudo assim, ó. E aí é o seguinte, aí eu, imagina só, seleção de 70, ou a de 82. Aí divide no racha para brincar, você bota a Rivelina de um lado, o Pelé do outro, postou de um lado, gesto do outro. Então tem essa rivalidade assim, num rachão de quem é os melhores. Aí a gente dividia, Rampeta, Marcelinho e Ricardinho para um lado, Edilson, Luizão e Ricom para o outro. É sempre o mesmo time? É mesmo, aí fica fixo, o ano todo, o ano todo. Aí quando você é muito ruim, quer uma troca? Leva o Benjamin, me dá dois escanteios, dois córders. Fica, tem três e aque. Então, os rachões, é por isso que não acaba a tradição. Quando chega um treinador, pode ser em seleção, ou no clube, que não tivesse fora do jogo e não tem o rachão, o grupo já fica todo meio... É mesmo? Porra, os caras já ficam meio que doentes. E no rachão, você zoava o Fred, o Ricom? Porra, o Ricom ficava puto, eu ia pro canto dele lá. Mas o Negão é gente boa pra caramba. Eu sou um dos caras, que jogou com ele assim, nessa turma aí do Corinthians, que mais... Porque o melhor amigo dele na época era o Dinei e o Luizão. Não era o Marcelinho? O que ele tinha aqui, o Marcelinho queria matar o Marcelo. Mas era o que tinha mais afinidade, o Dinei, porque concentrava com ele no quarto, e o Luizão, os dois moravam em Perdizes ali, tinha uma maior afinidade. Mas eu sempre junto com o Ricom também. O Ricom é do caramba, eu adoro ele.